O primeiro-ministro turco identificou esta quinta-feira de manhã o principal suspeito pelo atentado de quarta-feira em Ankara, que provocou quase 30 mortos e mais de 60 feridos. O homem, um presumível bombista suicida, é Salih Nejar, um cidadão sírio que, de acordo com o jornal turco para o governo Yeni Shafak, terá entrado no país como refugiado. A remete dava o Toglu a pontual e das milícias IPG do Kurdistan sírio e acusa-as de terrorismo. De onde vêm e como se organizam, eu não vos vou dizer. Mas nós sabemos tudo e estamos dispostos a partilhar a informação com todos os países. Vou instruir o ministro dos Negócios Estrangeiros para que todos os documentos sejam distribuídos, com prioridade para os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Vamos provar a quem diz que o IPG não é uma organização terrorista, que eles de facto o são. E depois esperamos receber uma forte solidariedade de todos. Também o presidente da Turquia já falou do atentado de Ankara. Erdogan atualizou para 14 o número de suspeitos detidos por alegado a ligação ao ataque e garantiu que o PID do Kurdistan sírio também estará envolvido, embora o negue. A identificação do alegado bombista suicida, o sírio Salih Nejar, terá sido possível pelas impressões digitais registradas à entrada no país como refugiado. O carro utilizado no ataque, acrescentou o jornal Yanis Shafak, terá sido delegado há duas semanas em Izmir, no leste do país, a cerca de 600 quilómetros de Ankara. Entretanto, já esta quinta-feira de manhã, uma coluna de veículos militares turcos foi também atingida por uma outra explosão em Diyarbakir, no sul do país. Pelo menos seis pessoas morreram neste novo ataque. Obrigado. Obrigado.